Você já ouviu falar do novo marco regulatório de IFAs no Brasil? As indústrias farmacêuticas produzem o medicamento usando o insumo farmacêutico ativo, IFA, produzido por um fabricante de IFA. Por muito tempo, a comunicação do fabricante do IFA com a Anvisa, nossa agência regulatória no Brasil, apenas acontecia através da empresa fabricante do medicamento. Com o novo marco, isso vai mudar. No dia 3 de agosto de 2020, novas regulamentações de IFA entraram em vigência no Brasil, a RDC 359, a RDC 361 e a RDC 362. Mas qual o escopo dessas RDCs? A RDC 359 se aplica aos fabricantes de IFA e define quais os requerimentos para que esse IFA seja aprovado pela Anvisa. Todas as informações sobre a qualidade de um IFA são descritas em um documento que chamamos de Drug Master File, DMF. Esse DMF, junto com alguns documentos administrativos, consiste no DIFA. Se a Anvisa avaliar um DIFA e considerar que ele está aprovado com base nos critérios estabelecidos na RDC 359, ela pode emitir uma CADIFA, que nada mais é que uma carta da Anvisa que significa que esse DIFA ou esse DMF está aprovado. Então, se o fabricante do IFA possuir uma CADIFA, ele vai se comunicar diretamente com a Anvisa sobre aquele IFA. Já se ele não tiver CADIFA, a comunicação vai continuar a ser como antes. A CADIFA se assemelha ao CEP, que é um certificado emitido pelo EDQM para os fabricantes de IFA na Europa. A RDC 359 também descreve como o ciclo de vida desse IFA será tratado, descrevendo diferentes enquadramentos que são muito parecidos com os descritos pelo EDQM para as mudanças de IFA na Europa. A RDC 361 se aplica ao fabricante do medicamento, descrevendo qual o procedimento para que ele possa associar seu dossiê a uma CADIFA, seja por meio de um novo registro ou através de um pós-registro. Ela também descreve como enquadrar mudanças relacionadas a IFA quando não houver uma CADIFA associada ao medicamento ou no caso da CADIFA já ter sido concedida e associada àquele dossiê. A RDC 362 define o procedimento para que a Anvisa emita Certificados de Boas Práticas de Fabricação, BPF, para esses fabricantes de IFA ou detentores de DIFA. Sim, é muita informação, mas o ponto principal é que o novo marco representa um alinhamento às práticas internacionais e traz mais harmonização até mesmo entre as diferentes empresas no Brasil. Essa é uma mudança muito positiva na forma como os IFA são regulados no Brasil e traz benefícios não apenas para a Anvisa, mas também para os fabricantes de medicamento e os próprios fabricantes de IFA. Com tantas atualizações, nós ainda vamos aprender muito à medida em que as novas RDCs vão sendo implementadas. Fique de olho, em breve teremos mais vídeos para falar desse momento tão único na história da regulamentação de IFA no Brasil. Fique de olho, em breve teremos mais vídeos para a Anvisa, mas também 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 para a Anvisa. Fique de olho, em breve teremos mais vídeos para a Anvisa, mas também para a Anvisa, mas também para a Anvisa. Fique de olho, em breve teremos mais vídeos para a Anvisa, mas também para a Anvisa, mas também para a Anvisa.